Distintos convidados, caros colegas académicos, Escomalha, estudantil, bem-vindos a mais um debate na faculdade sobre a música portuguesa na perspectiva do som ambiente de um snack bar. E connosco, quem melhor podia ilustrar esta música, Rosinha! Muito obrigada, professor Ego Narciso, muito obrigada pela exposição de fotografia no Salão Nobre na faculdade. Devo dizer que ficou a faltar aquela foto na feira em que me viram as cuecas, mas à meia já estava lavadinha. À meia já estava lavadinha. Bom, eu reconheço que não conhecia aqui a obra da Rosinha, situação que se alterou quando passei a frequentar barracas de farturas e carinhos de soque, algo que acontece com alguma frequência. e que eu faço para evitar matar-me. Mas vamos às perguntas dos jovens. Jovem, talvez que está com... Obrigado, professor. Rosinha, e nos seus, como levei com ele na testa, remetem-me sempre para amor de verão ou pagamento de impostos. No entanto, caralho, é a música que eu mais amo na vida. Isso porque foi uma música que me fez fazer as pazes com o mundo depois do falecimento da minha querida avó. Pergunto, caralho, é uma verdade ontológica tangível? Obrigado. Exato. Bom, eu escrevi esse tema um dia que entalei o dedo quando estava a abrir a gaveta do Chutiempos Shut, e então saiu. Entalei o dedo, não bato com o baralho, perci a mão toda e disse, caralho. E disse, caralho. Essa por acaso eu conheço, porque já a ouvi em diversas circunstâncias, inclusivamente numa ocasião em que estive na praia e fiz amor com a mulher do meu colega, o Sousa. Ah, está ali, Sousa. Foi essa era a música. Eu posso só dizer uma coisa. Gostava de dizer que eu faço as minhas músicas juntamente com o Nuneiró. Então é assim, ele diz em guia, por exemplo, e eu digo em fia, e sai. Gosto dela toda, frita e cozida, eu adoro em guia, em fia, em fia, em fia. Rosinha, uma pergunta. Repetir 80 vezes, eu levo num pacote, eu levo num pacote, eu levo num pacote, eu levo num pacote, faz a ponte entre o realismo mágico e a ironia oitocentista? Isto apesar de nem Garcia Marques, nem Zeyn Austin terem publicado nenhuma obra com o título Pacote? É assim, na verdade, os jovens são estúpidos. São estúpidos porque são estúpidos. Mas esta pergunta é uma pergunta que remete para o imperativo catecórico da sua obra, não é, Rosinha? Sim, sim, sem dúvida. Então é assim, o nosso processo de trabalho é o seguinte. Nós começamos sempre um primeiro verso com tomates, que é para abrir o apetite. Depois, passamos para uma história de cari sexual, porco, que aconteceu com o Nuno Herói em Amsterdão. No fundo, usamos o mesmo método dos irmãos Sobral. Então sai. Amar pelos dois, que coisa engraçada, o mesmo chelhão é de coentrada. Muito bem, Wolfgang Amadeus Mozart ecoa nestas paredes. Quando ouvimos isto, eu, parafraseando a própria obra da doutora Rosinha, eu gostava de dizer que a sua apresentação aqui foi do caralho. Bom, quero agradecer a todos, agora seguimos vamos ter um concerto da Rosinha na cantina e relembro que a cerveja Soca será vendida a 50 cêntimos o copo. Então vamos aí, todos com as mãozinhas no ar. Eu quero ver essas mãozinhas do ar, exatamente. Estar na faculdade é uma curtição, eu passo o tempo todo com a caneta na mão. Estar na faculdade é uma curtição, eu passo o tempo todo com a caneta na mão. Mas aqui o que é que segura na caneta? Eu quero ver a segurar na caneta, faz favor. É segurar na cantinha com as duas mãos. É preciso ajudar. É uma caneta mais grossa, sou professor. Às vezes é preciso. Estar na faculdade, isso é que é bom. Caros portugueses, se quiser voltar a ver este vídeo... Não, Oruxo, carrega aqui. Se quiser subscrever este canal... Não, oruxo, carrega aqui. Não, oruxo, carrega aqui. Não, oruxo, carrega aqui. Não, oruxo, carrega aqui. Não, oruxo, carrega aqui.